Quando a Igreja Eu vejo os céus abertos E o anjo a falar Pedindo para os crentes Não deixem de clamar O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a Igreja reunida Clamando ao Pai O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a Igreja reunida Clamando ao Pai Já sentimos que esse fogo já está caindo Ninguém este fogo vai suportar E quando aqui na Terra Este fogo se brindar Sabemos que o fogo vai continuar O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a Igreja reunida O fogo cai, o fogo cai O fogo cai, o fogo cai E toda a Igreja reunida Clamando ao Pai E toda a Igreja reunida E toda a Igreja reunida Clamando ao Pai E toda a Igreja reunida Clamando ao Pai Clamando ao Pai Clamando ao Pai